Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quarta-feira. Hoje, dia nacional da micro e pequena empresa, o governo vai lançar medidas para melhorar o ambiente de negócios no setor. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Paulo Laçalvia, que traz para a gente as informações sobre esse assunto. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zé Luiz. As medidas que vão ser anunciadas têm três eixos. A capacitação, a desburocratização e o crédito assistido para micro e pequenas empresas. Segundo o SEBRAE, existem no país atualmente 11 milhões e 300 mil micro e pequenas empresas, além de microempreendedores individuais. O setor representa 27% da economia nacional e emprega 52% dos trabalhadores no país com carteira assinada. Além do presidente Michel Temer, ministros e parlamentares também estarão presentes aqui no evento dirigentes de bancos privados e dos maiores bancos públicos nacionais, como a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E mais cedo, aqui no Palácio do Planalto, foi lançado o Criança Feliz. O programa tem a meta de garantir o desenvolvimento integral das crianças até os três anos de vida. Essas crianças já fazem parte do Bolsa Família e a meta do Criança Feliz é ampliar as ações do Bolsa Família, além de colocar em prática o marco legal da primeira infância, aprovado neste ano pelo Congresso Nacional. A primeira infância é considerada uma fase decisiva na formação das crianças, especialmente até os três anos de idade. E para garantir o desenvolvimento integral desses pequenos, que vivem na pobreza e extrema pobreza, o governo lançou o Criança Feliz. O programa prevê a ampliação de creches e ações integradas de educação, saúde, justiça, assistência social e cultura. Uma das grandes novidades é que essas famílias vão receber visitas em casa regularmente. Ele vai desenvolver um novo personagem, que é o visitador da primeira infância. Visitadora, na imensa maioria, são visitadoras. São professores fora de sala de aula, às vezes o próprio município pega um funcionário que ele tem ali disponível e coloca como visitador. O recurso vai ser um recurso basicamente repassado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. É claro que os outros programas vão interagir lá na base, mas quem vai fazer a ligação dessa família com todos os programas vai ser esse personagem que é o visitador da primeira infância. Também serão feitos atendimentos a gestantes e crianças de até 6 anos que recebem o benefício de prestação continuada. 70% das ações do Criança Feliz estão na saúde, que é o acompanhamento desde a gestação até as crianças serem vacinadas, acompanhadas. Vamos ter no nosso sistema, no nosso novo sistema SUS, todo o acompanhamento do crescimento da criança, do desenvolvimento. Nós estamos trabalhando de forma articulada com todos os ministérios que envolvem a formação da criança para que ela, melhor nutrida e mais estimulada, desenvolva uma capacidade de aprendizado melhor que vai acompanhá-la por toda a vida. Já estão previstos 300 milhões de reais no orçamento para o programa Criança Feliz no próximo ano. E a meta do governo é atender mais de 4 milhões de crianças em todo o país até 2018. O programa buscou experiências de sucesso no Brasil e no exterior e vai ter como embaixadora a primeira dama do governo. Marcela Temer vai atuar de forma voluntária para mobilizar a sociedade em ações voltadas para a primeira infância. Cada brasileira, cada brasileiro desde a gestação, importa para o desenvolvimento do Brasil. Cercada de carinho e cuidados específicos desde a gravidez, uma criança terá mais possibilidades de aprendizado quando chegar à escola. Os cuidados na primeira infância, por exemplo, ajudam a inibir o comportamento agressivo e violento na adolescência. Dessa forma, esse adolescente se tornará um adulto mais preparado para a vida. Em seu discurso, Michel Temer destacou que o programa quer amparar uma fase crucial do desenvolvimento, especialmente nas camadas mais pobres da população. Segundo o presidente, cuidar das crianças de hoje é cuidar do futuro do país. O Criança Feliz, não é? Visto exatamente a reforçar nessa rede de proteção social, não com vistas apenas ao presente. Ao presente, diria, está presente o Bolsa Família. Mas para o futuro, aqueles que vão dirigir o país no futuro, está presente o Criança Feliz. Também no Palácio do Planalto, tomou posse hoje o novo ministro do Turismo. Advogado e deputado federal em primeiro mandato, Marx Beltrão, foi prefeito de Coruripe, em Alagoas. Durante a posse, ele fez um balanço do turismo do país. Segundo o novo ministro, o setor movimentou só em 2014 quase 500 bilhões de reais. Marx Beltrão disse que vai buscar inovação, competitividade e novos empregos para a área. Hoje, o turismo emprega cerca de 3,2 milhões de pessoas. Precisamos ser mais competitivos. Somos a décima maior economia de turismo do mundo e estamos em primeiro lugar quando se trata de recursos naturais. Ocupamos a oitava posição no quesito cultural. Com muito esforço e trabalhando junto com o setor privado, podemos gerar muito mais postos de trabalho. Hoje, cerca de 60 milhões de brasileiros viajam pelo país, mas há outros 70 milhões prontos para entrar neste mercado. Recebemos uma média anual de 6,4 milhões de turistas internacionais. E não falta capacidade para dobrarmos esse número em um curto espaço de tempo. Considero que minha experiência como gestor será decisiva ao lidar com as prioridades do Ministério. E em meu trabalho no turismo, seguirei os princípios que sempre me nortearam. A gestão é eficiente, a disposição para o diálogo e a incessante busca pela inovação. Durante a posse do ministro do Turismo, o presidente Michel Temer reconheceu a necessidade da criação de novos empregos e lembrou que a retomada do crescimento econômico passa pela aprovação da PEC do teto dos gastos públicos. Ele fez um apelo aos parlamentares e disse que ninguém deve se preocupar com críticas da oposição. É fundamental votar isso na segunda-feira, na terça-feira. É claro que haverá oposição, mas não se incomode com a oposição. Porque no Brasil, a tese de oposição não é uma tese jurídica, é uma tese política. A tese de oposição é a seguinte, se eu não estou com o governo, eu tenho que destruir o governo. Isso não é uma coisa nossa, é uma coisa cultural. Nós não temos que nos incomodar com isso, nós temos que pregar essas novas ideias. Porque uma das nossas hipóteses, agora que nós estamos no governo, é exatamente verificar de que maneira nós conseguimos, pouco a pouco, com a palavra, com a ideia, com a formulação, modificar os costumes nacionais. E a Constituição Federal completa hoje 28 anos. O presidente Michel Temer participou agora à tarde de uma cerimônia no Supremo Tribunal Federal em homenagem à Constituição. Temer disse que esta foi a data da reconstrução do Estado brasileiro sob o foco da democracia e do direito mais absoluto de todos os cidadãos. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus